Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui com vocês. Mano, quem tava acompanhando a live aí, como viu, eu comentei com vocês que um amigo meu aí, cara, que tem uma loja de skins, ele ia tá fazendo uma grande doação de skins aí. E no caso, ele vou tá ajudando ele aqui, cara, vou tá divulgando pra ele essa doação. A doação vai ser inteiramente aí patrocinada por ele. Ele que tá dando as skins, beleza? É da loja dele aí, a Shark Story. E eu tô com ele aí, o Jonathan. Então, oi aí, Jonathan. Fala galera, tranquilo? E galera, é o seguinte, a doação é totalmente gratuita, tudo que vocês vão ter que fazer é seguir ele no Instagram e entrar no grupo do Whats dele ali, onde ele faz venda, compra de skin, venda de skin e algumas outras coisas que vai ter no grupo dele, bem interessantes, que ele vai dar uma explicada pra vocês aí agora. Então, o grupo vai ser focado em comércio, né, de skins e tal, você pode entrar lá, não sei a sua skin também, mas se você quiser já vender direto pra alguém que tenha reputação já no mercado, já há três anos, mais de três anos de mercado aí, só falar com a gente que a gente acerta um preço e fecha negócio. No grupo vai ter também, eu vou realizar algumas rifas, provavelmente a maior parte delas vai ser em coins, em Pyre, mas aí o pagamento pode ser tanto em coins, se tiver, ou dinheiro, tranquilo. E algumas, se o pessoal quiser, a gente começa a fazer rifa de skin também, mas aí teria que conversar com o pessoal e ver o que o pessoal vai querer fazer. E é isso. De resto, agora a gente vai começar a estar dando com esse grupo, com alavancar com esse pessoal aí, pra gente começar já a movimentar o grupo e, posteriormente, a gente vai criando os outros grupos também, dois, três, quatro, e assim vai. E, pessoal, o Jonathan, né, que ele é conhecido como SHK e do Shark Store, ele tem uma reputação muito grande aí na comunidade, pra quem acompanha, tá ligado, que ano passado mesmo que eu tava vendendo muita skin, eu vendia pra ele e pro Grime, né, cara, que é outro cara com reputação aí. Atualmente eu não tô vendendo mais skins, mas o Jonathan aí, cara, sempre que precisa de coin, qualquer coisa a gente fala com ele aí que ele tá conseguindo, pra quem joga no Empire ali, sem dúvida, cara, compensa muito mais você tá falando com o Jonathan aí, que eu sei que tem muita gente aí que, além de apostar no CSGO.net, gosta do Empire também, né, é viciado na roleta ali, gosta e dá pra aprofitar. Então, é, o Jonathan, ele vende as coins bem mais barato, né, Jonathan, do que você colocar lá no site. Além disso, ele compra seu skin com preço ótimo também. Então, manos, e claro, né, cara, qualquer dúvida também, se você, vamos dizer que você não é um comprador nato, mas você tá com dúvida, quer começar a entrar aí no mundo das apostas, o grupo do Jonathan vai ser bastante pra isso, vai ter bastante gente que apoia, que é veterano nas apostas ali, né, Jonathan? E qualquer dúvida ali, tanto de CSGO.net, CSGO.empire, sempre vai ter gente ali pra te ajudar. Qualquer site de apostas, até no mundo das skins, tenho certeza que vai ter ali. Fora essas rifas que são bem legais, imagina, sei lá, uma rifa aí de 500 coins ali no Empire, que dá 2 mil reais, sei lá, dá 50 reais numa rifa ali e ganha 2 mil, né? É, a ideia do Jonathan é bem massa, cara. E, manos, é o seguinte, pra você tá participando desse sorteio, o que você vai fazer? Você vai seguir o Instagram do Jonathan aqui, né, da Shark Story aqui. Vai seguir aqui, beleza. Aqui ele posta aqui vendas e compras, né, o Jonathan trocas também. Várias coisinhas ele posta aqui. Ele falou pra mim que vai tá tentando utilizar um pouco mais o Instagram que ele usa muito. E aqui já tem o link do WhatsApp dele, tem aqui também. E a segunda é a entrar no WhatsApp. Eu não vou entrar aqui porque não tá logado no WhatsApp Web, mas o grupo dele no WhatsApp você vai entrar. Lembrando, pessoal, não é pra entrar e sair, tá ligado? Não tem por que fazer isso. Essa doação aí pra tá ajudando aí a movimentar o grupo. E aquilo, mano, pra quem gosta do mundo das skins CS, pra quem nesse mundo gigantesco aí, bilionário, né, que é o mundo das skins CS, pra quem não sabe, são bilhões e bilhões de dólares movidos todo ano aí. Então, pra quem gosta desse mundo das skins, entra no grupo aí, entrou, você vai ganhar uma skinzinha de graça aí já, que vale de R$1,50 até R$5,00, né. E, cara, indica seus amigos aí no grupo também, pessoa que você sabe que gosta de apostar, que tem curiosidade. E, cara, é basicamente isso. Você fez isso daqui, entrou, você vai só preencher o formulário aqui, tirar as prints, e algumas skins já estão liberadas, né, Jonathan? Já, já. Já tomou liberando. Ou seja, o dia que saiu o vídeo, os primeiros formulários já recebem no mesmo dia, e as últimas skins pra completar aí 100, liberam dia 16 ou dia 15, Jonathan? Dia 16. Então, guys, do dia 9 ao dia 16 aí praticamente serão 100 skins doadas, ou até um pouquinho mais, dependendo de quanto tempo vai bater pra... pra dar pra bater os 100 aí. E se tiver um bom feedback, guys, eu mesmo assim que eu pegar mais skins aqui, eu falo pro Jonathan pra gente fazer uma doação junta, eu dou uma skin, o Jonathan dá outra, beleza? A gente faz uma outra doação junta, Jonathan. Essa daqui, lembrando que essa doação é totalmente patrocinada pelo Jonathan, tá, pessoal? Eu não coloquei nenhum real nessa doação, deixando claro isso daqui. Ele é totalmente pelo Jonathan, ele que tá dando as skins aí. Agradeço isso daí, o pessoal. Tem muita gente que não tem condição de ter skin, muita gente que fica feliz de ganhar skin. Você tá ligado, eu sempre tento fazer o mais doação possível. É difícil, né, mano? Porque realmente, o Jonathan tá ligado, dinheiro é complicado, cara. Ainda mais nessa pandemia. E pode achar que não, mas sai caro, velho. Ah, é uma skin de 1,50, né, Jonathan? É uma skin de 5 reais. Aí você pega a V100, só nessa doação vai passar dos 500 reais, cara. E querendo ou não, é grana. Então vocês têm que apoiar quem... Tem que apoiar quem tá dando essa ajuda pra vocês aí, né, mano? Uma mão lava a outra, e lava a outra, né? E é isso, guys. Boa sorte aí, faz o formulário pra tá recebendo aí, manos. Eu vou tá tirando print das entregas do Jonathan, vou tá postando, tá ligado? Que a gente gosta sempre de transparência aí, né? A gente sabe que tem gente que faz coisa fake, mas quem me acompanha tá ligado que eu sou totalmente contra. O Jonathan também é um cara bem certo, então a gente gosta de tudo na transparência, né, Jonathan? A gente vai postando aí as trades, as prints das trades. Com certeza. E, guys, é isso. Boa sorte. Indica pros amigos o formulário, indica pros amigos aí. E quanto mais rápido bater essa senha pessoa aí, quem sabe a gente até libera mais depois. É isso, guys. Alguma coisa pra falar, Jonathan? Isso aí. Tem mais o que acrescentar, não. Tudo certinho e... Vamos lá, vamos começar isso aí, vamos ajudar a galera aí e, posteriormente, a gente vai crescendo junto. Vamos lá. Exatamente. Pau no gato, guys. E aquilo, guys. Como eu falei, o Jonathan é uma loja, ele vende points do S.G. Empire. Quem quiser comprar com isso, pode comprar com ele aí, cara. Melhor preço que tem aí, cara. Pode confiar. Eu mesmo, quando apostava no Empire, uma época, eu comprava direto com ele e vendia pra ele também. Você pode comprar e vender pra ele. E é isso, guys. Valeu. Falou. Qualquer dúvida aí, quiser falar com o Jonathan, deixa um comentário aí no YouTube aí. Ou vem no Discord, só chama ele ali, ele tá no grupo ali, beleza? Ele tá como moderador no grupo nosso ali. E só fala no canal aí também, que a gente repassa pra ele. E vai tá no grupo do Atos aí lá também, né, cara? Você vai tá sempre respondendo o grupo lá, né, Jonathan? O Jonathan tá quase 24 horas no Atos aí. E é isso, guys. Agradeço aí quem deu apoio, quem entrou aí. É nóis. Boa sorte a todos. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.